Bem-vindo ao canal Cachimoto, meu nome é Thais e hoje teremos um bate-papo sobre registros acásticos e psicoterapia. A convidada de hoje é Fernanda Lena, mais conhecida como Felen, que tem formação em psicologia, trabalha como psicoterapeuta individual, casal e família, em consultório há mais de 15 anos, pós-graduada em análise psicodramática, se formando em homeopatia esse semestre, também atua no campo energético espiritual com apometria na mesa multidimensional arquituriana. Ela faz atendimentos online e vive atualmente em Alto Paraíso de Goiás. Se quiser conhecer melhor o trabalho dela ou marcar uma consulta, o contato dela está na descrição desse vídeo. Para começar, Felen, conta para a gente, você começou como psicóloga, fez até pós-graduação e com o tempo foi se interessando por terapias holísticas. Como foi essa evolução do seu trabalho? Pois é, Thais, eu era bem cética, para falar a verdade, né? Na faculdade, em toda a formação, tudo aquilo que não é acadêmico barra científico é visto até com maus olhos, né? Então, me foi ensinado que não era ético envolver essa parte holística no trabalho. E eu levei isso muito a sério, Então, o que eu mais me identifiquei no universo da psicologia foi o psicodrama, porque pelo psicodrama eu podia usar a minha empatia. Sem ser enquadrada naquilo que a psicanálise chama de contra-transferência, né? Porque para mim é impossível estar diante de alguém e não entrar no campo da pessoa, né? Então, dentro do psicodrama, eu encontrei um lugar bem confortável e a análise psicodramática em especial, que é uma abordagem incrível para um psicoterapeuta, através das técnicas do espelho, a gente acessa todo o campo da pessoa, mas com o foco do ego, né? Então, eu segui essa cartilha com todo o cuidado durante aí 15 anos e toda vez que eu estava usando técnica, as técnicas elas são o quê? É você colocar o cliente no papel de observador dele mesmo, para que ele possa tomar uma distância e se autoanalisar. E muitas vezes eu sentia um monte de percepções, sensações, sentimentos, recebia um bloco de informações, e para mim estava tudo certo, porque eu estava usando o psicodrama. Então, eu estava confortável e eu justificava tudo isso dentro da minha técnica. Legal, só que aí chegou uma hora que o psicodrama também não foi suficiente, né? É, isso, porque quando eu, depois que eu comecei a estudar física quântica, depois que eu comecei a estudar outras, enfim, aquilo que não era bem visto no mundo acadêmico, eu comecei a falar, mas peraí, não, isso aqui está indo além do que o chapéuzinho de psicóloga me permite. Olha que interessante, e de uma certa forma, não deixa de ser diferente também do caminho que muitas pessoas seguem nas religiões, né? Chega uma hora que você bate no limite do que aquela estrutura de conhecimento consegue te oferecer, e para você ir além no seu caminho pessoal, espiritual, você precisa sair daquela estrutura que não abarca mais quem você se tornou, né? Como é que foi a história com a mesa arturiana? Porque hoje em dia você usa, você deixou de atender como psicóloga, tem toda a história de você cancelou o CRP, né? Para poder usar técnicas que não são oficialmente aceitas pela academia, pela psicologia, mas que surtem um grande efeito para ajudar as pessoas, para fazer esse trabalho com as pessoas. E aí você começou a usar a mesa multidimensional arturiana nas suas sessões. Você pode explicar um pouquinho o que é isso, para que serve, para quem não conhece? Sim. O que acontece, Thais, esses anos todos, trabalhando com saúde mental, trabalhando com sintomas, né? Porque não é todo mundo que tem tempo e dinheiro para ir fazer psicoterapia para autoconhecimento, né? Pelo menos para mim, sempre chegou ou pessoas que estavam com angústia em determinada área da vida, por exemplo, crise na área profissional, crise no relacionamento, sempre tem uma angústia, né? É o que eu chamo de cartão, é o cartão de visita, Oi, vim tratar tal coisa. O que, na verdade, é só a pontinha de todo um processo. E, geralmente, essa angústia esvazia muito rápido. E com o psicodrama, então, é mais rápido ainda, né? Porque é uma psicoterapia mais ativa. Não fica ali na elaboração, na elaboração, na reflexão. Não, é olha aqui, olha aqui, olha aqui em mim o que você está trazendo, né? E eu sempre fui uma terapeuta, dedo na ferida mesmo, porque eu entendo que a minha hora é preciosa, a hora do outro, e tem que tratar. Eu entendo isso. E ir para a terapia para ficar enrolando? Fala sério, né? É, mas isso existe, né? E são técnicas. E tudo bem, são técnicas. Bom, então, a partir do momento que eu me dei conta, né? Que eu estava muito além do chapéuzinho de psicóloga, que para mim já não fazia mais sentido ficar encaminhando para os colegas psiquiatras. Respeito profundamente essa ciência. Não estou aqui para ir contra, longe de mim. Mas, o que mais... Ficar somente com as pessoas também não resolve, né? Eu conheço muita gente que se medica e acha que assim, ah, então estou tomando meu remédio, então está tudo certo. É. Porque são pessoas que chegam para atendimento de registro acássico. Então, muitas vezes, assim, sim, eu preciso checar se a pessoa está medicada, mas eu também preciso lembrá-la que assim, ah, leitura de registro acássico pode ser legal, mas não é isso que vai resolver o seu problema. Você tem uma longa caminhada que você tem que fazer com os seus pezinhos, não sou eu que vou fazer por você. Sim. E quando a gente começa a compreender, né, Thaís, aquilo que os nossos órgãos do sentido não alcançam, eu acho que foi o Helio Couto, eu acho que foi numa aula do Helio Couto que eu ouvi a frase, até o cachorro enxerga mais que a gente, né? Literalmente, né, porque eles enxergam um espectro de luz que a gente, o nosso olho não alcança. Pois é, então assim, depois que a gente tem essa compreensão de que o que os nossos órgãos do sentido alcançam é muito limitado, não faz mais sentido você olhar para alguém sob o prisma dessa limitação, e principalmente estudando homeopatia, um monte de sintoma psiquiátrico, a homeopatia alcança profundamente em termo frequencial. Sim, sim, né? Tem personalidades homeopáticas que trabalham perfeitamente muitos sintomas do CID que está dentro da psiquiatria. O que é o CID, para quem não sabe, só explica isso. É a classificação das doenças, né? Ah, ok. Então tem o CID 10, CID isso, enfim. Então assim, a partir do momento que eu me dei conta que essas ferramentas não me serviam mais, e também eu percebia que com alguns clientes, pacientes, enfim, eu prefiro tratar as pessoas como um cliente, partindo do ponto de vista que todo mundo é saudável, eu percebia que quem não era conectado nessa minha outra fala, que é mais sutil e mais espiritualizada, a terapia não ia para frente. Eu percebia isso. Inclusive, uma moça muito querida que eu atendia, numa questão ali muito, muito da psiquiatria, eu lembro que eu falei para ela, olha, estuda o Sérgio Felipe, o neurologista que fala muito da glândula pineal, que trata muito essa questão da espiritualidade, dá uma olhada no material dele, enfim. E aí um dia ela me disse, né, eu não gosto dessa outra, desse jeito de olhar a vida e tudo mais. E foi muito importante a fala dela, porque ali eu também compreendi que aqui eu não tenho como ajudar essa pessoa. Sim. Né? É como se fosse assim, se eu posso andar numa Ferrari, por que eu vou ficar num camelo? Ah, olha. Né? Então, é muito legal quando o universo também coloca pessoas que fazem a gente checar o que a gente quer e o que a gente pode. Perfeito. E aí entrando nesse processo, né, bom, então tá, então já não me cabe mais pedir para as pessoas se medicarem com esses sintomas. Bom, então, o que eu estou fazendo não é só psicoterapia convencional. O que eu estou dizendo não é uma fala de elaboração minha e da minha só percepção. O que eu faço agora? Então, eu acho muito legal conhecer alguém que vem de uma área mais tradicional, mas que usa também ferramentas holísticas ou integrativas. Porque é tão difícil encontrar um profissional que una as duas coisas. Eu já fiz anos e anos de terapia tradicional e hoje em dia eu não teria como explicar muitas das coisas que me afligem, que me acontecem. Seria muito difícil para mim fazer terapia com um terapeuta mais tradicional, porque com certeza ou ia me considerar doida ou ia achar que eu tinha que ser medicada. Básico, né? Mas por outro lado, como eu estava falando, eu tenho a impressão de que tem muita gente no outro extremo, de muita gente que acha que é assim. Ah, eu fui numa consulta de tal técnica, ferramenta integrativa e pronto, não preciso fazer mais nada. Tá tudo resolvido, agora é só esperar sem ter que fazer esforço nenhum. E não é exatamente assim. Então, pegando esse outro extremo das pessoas que recorrem exclusivamente a terapias mirabolantes para resolver alguma questão ou tem certeza que o problema está em uma vida passada e tudo mais, para mim, essas pessoas, de uma certa forma, isso é uma fuga também. E aí talvez uma sessão de terapia mais turbinada, que eu brinco, seria mais eficaz. E aí, nesse sentido, em que casos você recomendaria para as pessoas fazerem essa psicoterapia turbinada? Thaís, as pessoas que estão num processo de busca que vai além das respostas rasas do ego. Então, no geral, as pessoas querem um tratamento rápido, elas querem uma resposta rápida, mas elas não querem aprofundar. aprofundar, né? Então, eu não consigo... É assim, comigo não dá não aprofundar, né? E aprofundar dói. E como dói? Assim, na verdade, faz parte, né? Não tem muito como me encapar disso. Então, na minha vivência, o que eu percebo, que as pessoas que não querem aprofundar, que é buscar respostas além do senso comum, além aqui do que a percepção capta, que é muito pobre, para essas pessoas, aquela terapia convencional zona, tá ok. Tá. Porque ela vai ficar nos personagens aqui, né, dessa dimensão, nos conflitos, ela vai ter uma elaboração, ela vai ter um insight, ela vai rever o comportamento dela, ela vai tomar um remédio para tirar um sintoma, então, tudo bem, se a vida segue, ela está feliz. Né? Agora, para aquelas pessoas que já perceberam que, peraí, né, eu posso ir mais profundo, eu posso dar um mergulho mais profundo, eu posso conectar nisso que chamam de missão, né, eu posso sim trabalhar os meus neurotransmissores e sim, eu posso fabricar a minha serotonina, a minha dopamina, a minha ocitocina, né, tem dia que eu me percebo com muita ocitocina simplesmente porque eu estou numa frequência de amor, né, e é muito legal quando um cliente teu está assim, sem tomar nada, né, então, perfeitamente possível, é sim, basta você dar um mergulho profundo de autoconhecimento e é quando essas terapias holísticas não reconhecidas e muito rechaçadas pela galera da academia, entram, funciona, né, então, eu entrei por esse viés estudando alimentação, homeopatia, física quântica, reiki, e aí, foi impossível não chegar nos estelares, digamos assim, então, essas terapias mirabolantes, elas vão trabalhar na nossa frequência, elas vão trabalhar no nosso autoconhecimento que nos conecta no self, que não é essa vidinha aqui do ego, que só está preocupada com o que é muito superficial. E, aliás, é uma pena, na verdade, assim, que a academia não queira estudar mais a fundo essas técnicas, porque eu acredito que as duas coisas têm que caminhar juntas. O pessoal também que é muito fluffy, que não aplica método científico para saber a técnica funciona, ela está dando resultado, como você faz para replicar isso para outras pessoas, você perde também muito dos benefícios de qualquer técnica nova, né, e por outro lado, se você diz que aquilo não existe, você perde ferramentas que são capazes de dar saltos de consciência na vida da pessoa, né, sim! E aí, eu queria trazer agora um pouco, a gente está falando de ferramentas, um pouquinho da história dos registros acásticos em conjunto com a psicoterapia, tá? E eu vou te trazer um caso que eu passei de uma colega psicanalista que estava com um cliente que estava dando, sabe aquele momento que a pessoa fica dando volta e não consegue chegar no cerne da questão? Sei, perfeitamente, terapia parada. É, e aí ela chegou então para mim e falou assim, olha, eu já tentei por diversas vias chegar na origem da questão dele, mas não estou conseguindo. Você pode tentar fazer uma leitura acástica e vamos ver se a gente consegue dar um salto nisso e descobrir outras formas de abordar essa questão? E aí, ok, eu falei assim, claro, vamos tentar, não sei o que vai acontecer, mas não custa tentar, né? E aí, essa foi uma das leituras por coincidência, sincronicidade, uma das leituras mais marcantes que eu já fiz. O caso, basicamente, era o seguinte, então, é de um homem na casa dos seus 35, 40 anos que sentia uma tristeza, o que a gente estava especificamente buscando informação era de por que é que ele sentia uma tristeza profunda perto do aniversário dele todo ano e não tinha nenhum motivo aparente, tá? Claro que assim, dentro do quadro ele tinha uma série de outras questões, mas foi para buscar essa informação específica que eu entrei nos registros acásticos dele, tá? E aí, eu caí não só numa vida passada, como num momento muito marcante da história. E é interessante que para mim, a hora que eu caio nesses momentos da história, eu fico, uau, que máximo! Por mais que o que está acontecendo lá não seja exatamente assim super legal para a pessoa que está vivendo lá, né? Então, nesse caso, eu caí na época da Inglaterra, na época do Rei Ricardo do Coração de Leão, época de Robin Hood que a gente vê nas histórias, né? Então, basicamente, qual que era a história do cara? Ele era um nobre inglês que foi convencido a ir para uma cruzada, tá? Para recuperar Jerusalém, né? E ele esteve envolvido na época com que depois ficou conhecido como a Cruzada das Crianças, tá? Então, olha só, para quem não sabe, a Cruzada das Crianças foi um momento em que, assim, depois de algumas cruzadas que foram enviadas para a Terra Santa e não conseguiram recuperar Jerusalém, alguém teve a brilhante ideia de achar de que isso tinha acontecido porque as pessoas eram cristãos impuros, né? Ou muito pecadores, qualquer coisa do gênero, e aí, então, eles resolveram mandar crianças, tá? Para uma cruzada para recuperar Jerusalém, na ideia de que se você pega uma criança, claro que a gente não está falando de criança muito pequenininha aqui, a gente está falando da criança, como minha filha diria, da criança grande, então é aquela criança acima de nove anos em geral, mas que ainda não entrou na puberdade, né? Mas é uma criança, quem está acostumado a lidar com criança sabe, é uma criança, né? Então, o cliente, na época, ele não era mais uma criança, ele era um jovem adulto, mas imagina, idade média, porque depois eu fui checar o ano, é mil duzentos e pouquinho, tá? Mil duzentos e doze em geral, que é a data que é aceita para essa cruzada das crianças. Ele era um, devia ter dezessete, dezoito anos, que para a idade média, você praticamente já é um adulto, né? E aí, ele estava liderando um desses grupos de crianças, então ele foi caminhando pela Europa em direção ao Oriente Médio com esse discurso que ele realmente acreditava, tá? Ele não estava mentindo quando ele realmente acreditava na importância de recuperar a Terra Santa e como as crianças poderiam ajudar a fazer isso e tal. Bom, aí o que aconteceu? Ele estava chegando na Terra Santa perto do aniversário dele daquela vida e a hora que eles chegaram lá, o que aconteceu? Chacina, óbvio, né? Você põe um bando de criança para encarar soldado, é isso que vai acontecer. Então, a maior parte das crianças foi simplesmente assassinada, né? Numa batalha sem sentido nenhum e as crianças que não foram assassinadas elas foram capturadas e passaram a viver então como escravos, né? E aí, assim, então eu pude ver esse momento da história conforme ele foi vivendo isso, né? Foi muito interessante, muito chocante também, mas, e aí eu, a gente consegue dentro dos registros conversar com uma parte, uma parte, um eu superior da pessoa que está lá também para entender um pouco melhor o contexto do que ele estava experimentando. E aí eu pude entender que, assim, derivado dessa experiência surgiu para começar uma tremenda crise de fé, porque, assim, a hora que ele chegou lá ele entendeu a insanidade, a imbecilidade que era levar um bando de criança para ser assassinada. E aí, nesse processo, ele entendeu também que havia por trás, né? A igreja, por mais que falasse de religião, tinha uma série de interesses políticos e econômicos. E parte dos interesses que ele acabou representando sem saber foi de matar uma geração de nobres ingleses, o que faria com que os bens dessa geração fossem transferidos para a igreja uma vez que essa criança morresse, né? E que, claro, seria dito que, olha, morreram como mártires e não sei o que, pá, 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 quando o cara sabia, aqui, né? Olha que absurdo que fizeram. Então, a partir daí, ele teve uma crise de fé muito grande que afeta até hoje, tá? Ele se declara ateu, ele não consegue ter, acreditar numa igreja, principalmente em qualquer religião, mas principalmente na igreja católica e isso, na verdade, gerou um problema para ele lidar com a espiritualidade, porque ele associou a espiritualidade, Deus, com a igreja, né? E aí ele tem agora todo um trabalho para entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E dessa leitura também foi muito interessante é que algumas coisas serviram para mim de confirmação, porque, que eu gosto muito quando isso acontece porque eu tenho a sensação de que, na verdade, a confirmação de que eu não estou viajando totalmente na maionese, né? Porque quando a gente está dentro dos registros, muita coisa aparece que vem estritamente da nossa imaginação e eu sempre falo assim, cara, eu tenho uma imaginação que, olha, é inacreditável. Então, uma das coisas que eu consegui confirmar nessa leitura foi que eu tinha certeza que ele era um nobre inglês, mas eu sabia também que ele vivia na Europa continental, ele não vivia nas ilhas que hoje compõe a Grã-Bretanha. E aí eu estava assim, mas que coisa estranha, o que está acontecendo? Porque não está, na minha cabeça, isso não está fechando, né? E aí eu fui, então, estudar história da Inglaterra, essa época da Cruzada das Crianças, e aí eu descobri que nesta época boa parte do que hoje a gente conhece como França, na verdade, era Inglaterra. Tá? A metade, assim, oeste, noroeste da França, era tudo Inglaterra. Então era perfeitamente possível que ele tivesse nascido no continente, porque a gente hoje identificaria como França, mas ele era inglês, né? Então, para mim, assim, foi, uau, incrível. E aí, uma vez que a gente chegou, na verdade, nessa leitura akáshica, que tinha uma série de informações para o cara, aí a psicanalista conseguiu tratar um monte de insights derivados dessa leitura e fazer esse cliente começar a caminhar na terapia, né? E aí, então, você fez o curso de registros akáshicos, começou a usar também essa ferramenta. Como você diria que dá para uma leitura de registros akáshicos ajudar na psicoterapia? Eu acho que, primeiro, as pessoas precisam ter clareza que esses registros, eles são muito sérios e são mergulhos profundos em lugares nossos, em regiões nossas, eu me refiro à nossa alma, que são muito delicados e exigem uma certa maturidade, né? Porque o que a gente encontra encontra é visceral mesmo, é muito sério, né? Então, eu acho que quem recebe e quem acessa precisa ter esse preparo. Ao meu ver, ter acesso a esse tipo de informação que é tão nobre engrandece muito um processo, principalmente naqueles processos de terapia parada. Mas, a pessoa, ela precisa também, né, Thais, antes de querer investigar o... a jornada da alma dela, digamos assim, ela precisa também entender onde ela está, o que que está acontecendo, porque ela vai receber uma informação que vai... vai... vai ter um encaixe, né? Então, por exemplo, esse teu exemplo, esse cliente aí, dessa sua colega, olha essa capacidade dele receber essa informação, incorporar, se questionar, ligar os fatos, né? Tudo isso é muito rico. Então, ao meu ver, os acessos ao registro zakáshico, eles são muito ricos, mas não por curiosidade, mas de modo terapêutico mesmo, mesmo, né? E a pessoa precisa entender que ela... o que ela receber de informação não vai ser agradável, gostoso... É tijolaço em geral, né? A gente toma na cabeça e... E aí tem que correr atrás para integrar toda a informação. Exatamente. Você está achando que vão te passar... que você vai entrar no registro e descobrir que você foi lindo, maravilhoso? Lamento... É isso mesmo. E essa parte do integrar é fundamental. Até porque para a gente integrar, incorporar, sei lá, internalizar, a gente precisa estar com a nossa rede neural preparada. porque não adianta nada, né? Eu saber que eu fui... que eu não fui legal com algumas pessoas que hoje me cercam se eu não estou preparada para saber isso, para lidar com isso, para acomodar isso de mim, para trabalhar um processo de auto-perdão, para rever a minha postura, aquela postura bem secreta, que nem o terapeuta sabe. então é nessa região que a gente mexe. E aí, aproveitando esse gancho, então, tem muita gente que tem receio de ler os registros e chegar à informação que a pessoa não está preparada para receber. A minha posição sobre isso é que a gente recebe aquilo que a gente dá conta de receber no momento, né? Mas como você tem visto isso? Acontecem casos de pessoas que chegam em você, por exemplo, por outras vias, falando, ah, eu recebi uma informação aqui e não consigo lidar com isso? É, sim, sim, acontece. Como é que faz nesse caso? Porque não precisa nem ir tão longe no acástico, né? Porque, na verdade, não é longe, é só uma questão de ponto de vista. Eu percebo que, às vezes, algumas pessoas não dão conta nem de um insight, né? Então, aí entra a importância de um psicoterapeuta, né, Thais? Porque quando você está em acompanhamento com alguém que compreende a complexidade do teu campo, da tua jornada, e tem essa sensibilidade de unir os pontos, respeitar as informações, mesmo que uma imaginação, né? Porque até uma imaginação ela é importante. Claro, porque ela tem conteúdo simbólico que dá para trabalhar. Exatamente, né? Eu sempre trabalhei muito com sonho, mas, como eu brinco, eu sempre lia os sonhos com óculos da psicologia, da psicoterapia, né? Mas agora, eu, sempre que me trazem um sonho, eu leio com os dois óculos. Uau, legal. Por exemplo, então eu falo, vamos ver, eu brinco, vamos olhar para esse sonho com óculos da psicoterapia, e ali eu faço... Multifocal, né? Eu tenho dois, eu não consigo ainda lidar com multifocal, eu ainda preciso de dois. Né? Você vê, antecede o akáshico, sonho, né? Agora, sim, tem pessoas que acessam tudo isso e tem o campo muito aberto para tudo isso e isso acelera muito o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de expansão de consciência, de enxergar a vida com outro prisma, né? E quando a gente chega nesse ponto, a gente até sai do nosso calendário. Entrando ainda nessa linha, o que, da forma que eu trabalho, em geral, eu uso os registros akáshicos como uma ferramenta de diagnóstico, que eu acho que é ótima para identificar a origem dos problemas, seja nessa ou em outras vidas. E muita gente acha que assim, ah, então você sempre vai ter acesso a outras vidas, que nada, tá? A maior parte das leituras, quando a gente está procurando origem de traumas e questões que a gente tem que trabalhar, tá nessa vida. É raro a gente precisar ir para outra vida, né? Por mais que seja frustrante para as pessoas. Não, vamos lidar com essa primeiro, né? Mas, ter a informação não necessariamente resolve o problema, né? E é aí que entram outras ferramentas. Qual o resultado que você tem tido usando essas ferramentas adicionais para resolver as questões das pessoas? É, o resultado é que as pessoas estão se permitindo enxergar além, as pessoas estão aprendendo a trabalhar a frequência delas, elas estão entendendo que a partir do momento que ela tem um campo aqui organizado, ela começa a acessar um outro campo dela, né? Aquele além do véu. As pessoas, elas começam a entender que toda responsabilidade é dela, do que acontece com ela e também do que já aconteceu. Uau, legal. é sair do senso comum, é sair do conflito comum, é uma leitura muito mais sensível, né? Eu acho que hoje eu me tornei uma profissional muito mais sensível. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu atendi uma moça e até agora a gente só teve um atendimento e ela estava me falando da angústia que está sendo ela aprender uma nova língua porque ela está num país que é uma língua específica. Embora ela use o inglês e tal, dá para se virar, mas ela tem que aprender a língua do país. Enfim, ela vai ficar lá por uns anos. E aí me veio com muita clareza que, na verdade, a língua que ela está precisando urgente é a telepatia. Não é o idioma. Que legal! E aí, Thais, de repente eu me vi falando isso para ela, que ela não está conseguindo aprender um novo idioma porque, na verdade, ela tem que expandir o campo dela do idioma universal. Que ela não está conseguindo se conectar em pessoas daquele ou de outros países porque, na verdade, a conexão dela está chamando para outro lugar. Legal! E é isso, né? Você vê, é uma leitura ou eu ficaria ali falando com ela da dificuldade do idioma. Mas, encontrar um psicoterapia que fala, então, querida, telepatia, está tudo bem? Muito legal! Então, você comentou em outra conversa nossa que, durante a sessão, você sente que você vai lendo o campo da pessoa sem nem saber como e você recebe muita informação. Isso te permite pôr o dedo na ferida, o que acelera muito a evolução da pessoa. E eu entendo isso como um acesso espontâneo aos registros akásticos, né? Agora que você fez o curso de registros akásticos, como o curso mudou a sua percepção do que você já fazia? É porque agora, Thais, eu tenho mais clareza de onde eu estou navegando na pessoa. né? Então, agora eu tenho clareza, por exemplo, de quando eu estou lidando com os conflitos do ego dela, aqui da 3D, e isso exige um olhar específico, né? Inclusive, uma continência específica. É uma angústia bem concreta, né? E agora eu também me percebo melhor do quando eu diferencio melhor o que eu estou vendo nela. Nem sempre eu posso falar, né? Porque não é todo mundo que tem essa compreensão. Ela se beneficia, isso é a melhor parte, mas agora eu diferencio quando eu simplesmente falei algo que chegou até mim. agora eu diferencio quando é uma informação que eu captei pelas minhas sensações, que nada foi dito, né? Eu diria que agora eu estou muito mais atenta onde eu estou mexendo e qual a melhor forma de mexer com isso, né? Inclusive para aquela pessoa. Então, você diria que o curso te ajudou a valorizar e ter mais segurança no uso dos seus claros sentidos? Sim, sim, com certeza. E não só isso, né? Me ajudou também a entrar mais rápido. Que legal. Porque agora eu não atribuo a uma técnica específica, sou eu entrando, né? Eu estou muito mais, eu me apropriei muito mais disso. Que legal, que legal, que é um dos meus objetivos, né? Você pode dizer, então, para fechar, o que você achou do curso, o que você achou do meu estilo de ensino, porque registro a caixa pode ser acessado de diferentes formas, pode ser acessado inclusive espontaneamente, que é o que a gente normalmente faz, existem diferentes formas de ensinar os registros a caixa, eu tenho a minha forma particular, o que você achou do curso em si? Antes de, assim, eu acho que o curso ele serviu para mostrar que de alguma maneira eu já fazia isso, só que isso estava muito desfragmentado e agora eu estou num processo de unir essas partes, dar um molde para essas habilidades que sempre foram muito fortes em mim e que eu assumi a partir do momento que eu falei para o mundo que eu não sou mais psicóloga, eu apenas sou psicoterapeuta e sim, quem vier fazer qualquer trabalho comigo a gente vai falar da espiritualidade, da alma e etc. Então, o curso ele me ajuda a me reintegrar nesse meu processo, inclusive, eu acho que é maravilhoso no curso você possibilitar a pessoa que está fazendo o curso com você um mergulho profundo nela, porque antes de eu ir no outro eu preciso fazer por mim e eu estou muito nesse processo e eu fico doida para acessar os meus registros sabe quando você está no seriado e você quer adiantar eu fico doida os próximos capítulos né? Isso, exatamente e aí o que você tem me ensinado é o seguinte que não importa a profundidade do teu mergulho o quanto você acessou mas a riqueza desse acesso né? Então as pessoas se frustram esperando altas histórias que a gente brinca que é o Bollywood Akashico né? Algumas pessoas esperam a história super elaborada e às vezes você vai receber uma frase e aquela frase é o pá era o que você precisava para resolver aquela questão né? E aí depois do curso né? Aproveitando e falando brevemente da mesa multidimensional actoriana que eu uso muito específico para fazer apometria limpeza mesmo Thaís faxina mesmo vamos limpar implantes vamos limpar chip negativo vamos limpar espíritos obsessores encostos energias negativas direcionadas e depois que eu comecei a acessar os registros Akashicos e depois que eu comecei a me conectar em fractais meus e eu os multidimensionales eu comecei a levar isso para a mesa e eu tenho percebido um resultado muito bom até porque quando eu faço isso na mesa eu deixo a pessoa com muita clareza sobre a importância dela ter essa conexão da responsabilidade dela para com os fractais dela que legal então assim não sei se eu respondi a sua pergunta mas o meu profundo foi lá para o subterrâneo o meu mergulho que legal que legal tem alguma mensagem adicional que você queira passar para o final desse vídeo que talvez esteja na hora dos profissionais olharem para esses temas que não são acadêmicos não são prováveis por essa ciência com mais seriedade e respeito que está na hora de quem está sofrendo buscar novas formas de se tratar e se abrir para esse universo da física quântica da espiritualidade da jornada da alma que é tão bonito é tão sério é tão terapêutico é tão verdadeiro né gratidão Filipe pela participação foi uma conversa incrível adorei da gente conseguir trazer um pouco aqui para esse vídeo um pouco das conversas que a gente vai tendo de bastidores aí para as pessoas terem um pouquinho de noção do que a gente do que a gente fala então quem quiser mais informação do curso e de leitura de registros acásticos confira os links na descrição desse vídeo até mais eu também agradeço Thais obrigada